Já gostaria de iniciar colocando umas fotos aqui. Ceará, coloca as fotos aí da Escola Socorro Frota. Da construção da escola. Há quantos anos, senhores, esse elefante branco está ali sendo consumido pelo mato, pela chuva, pelo sol? Mas agora, para nossa alegria, a prefeitura resolveu dar continuidade à obra. Agora, como vocês podem ver aí, a empresa agora está quebrando tudo o que a outra fez. Todas as cintas, os ferros que vocês verem nessas fotos, a empresa que pegou a obra agora, ela está quebrando tudo. Eu estive lá, é marreta que bate para arrancar concreto, ferro, que balança todas as paredes. Aí eu não sou engenheira, mas também não sou tão burra, para saber que há quantos anos está sendo consumida pelo mato, pela chuva, pelo sol, uma estrutura dessa, e agora, com o serviço que estão fazendo, ela pode ficar mais danificada ainda e não oferecer segurança. Aí, a justificativa é que a empresa Teles, que foi quem fez, quem construiu essa parte aí, construiu o vereador Lenilson com ferro muito fino. A cobertura é metálica e as telhas serão de barro. Então, é muito peso. Então, tem que trocar tudo. Agora, eu pergunto, vereador Lenilson, vai ficar na conta de quem esse prejuízo? Quem vai pagar essa conta? Quais foram as medidas que a prefeitura tomou com a empresa Teles? Nós solicitamos que o dono da empresa Teles viesse aqui nessa tribuna e desse algumas explicações. Mas, como sempre, ninguém vem. Ninguém apresenta uma nota. É fácil, como a secretária veio aqui hoje, é fácil vir aqui falar. Difícil ela responder e mandar documentos para nós, que não a comprometam. Difícil essa parte. Falar, vir aqui falar e aplaudir, é muito fácil. Não é, vereador Lenilson? Mas quem vai pagar o prejuízo? Aí, olha como chama a atenção. A obra inicial, vereador Lenilson, era no valor de R$ 3.559.114,46. A empresa Teles iniciou a obra e abandonou em seguida. Houve pagamentos para essa empresa no valor de R$ 1.029.604,71. Valor restante para a continuação da obra, R$ 2.529.509,75. Como a obra ficou parada todo esse tempo, a natureza abraçou ela, encheu de mato, sol, chuva. Aí, agora, em 2022, a prefeitura iniciou a licitação para a obra remanescente da escola. Participaram duas empresas, a Solos Engenharia, por R$ 4.222.476,98. E a Emote Construções, por um valor um pouco mais alto, R$ 4.375.712,44. Mas a Solos, que ofereceu um valor mais barato, ela não pegou esta obra. Quem pegou foi a Emote, aquela empresa parceira, que está aqui no município, sempre terminando os maus feitos, que as outras empresas deixam. A Emote vai lá, a empresa parceira, e conclui. O Parque Centenário. Eu acho que ela vai concluir a garagem também. A Solos foi a vencedora dessa licitação, com valor mais barato. Uma diferença de pouco mais, acho que de R$ 84 mil mais barato. Em seguida, a empresa Emote entrou com recurso para desclassificar a empresa Solos, a qual foi acatada pelo Executivo Municipal, e a Emote ficou com essa licitação. A empresa Emote Construções deu início às obras, na verdade, destruindo partes, partes, dos serviços anteriores, construídos pela empresa Teles. Para prosseguir com as obras, a Prefeitura deverá arcar com o valor de seu orçamento municipal, na casa de R$ 1.776.202,69. Um grande prejuízo causado pela empresa Teles. Aí eu pergunto. Eu não gostaria que o secretário de Planejamento viesse aqui das explicações, mas que nos mandasse documentos dizendo, mostrando por que a empresa foi desclassificada, a Solos Engenharia foi desclassificada, porque deve ter um motivo. Eu acredito que sim. E esse prejuízo agora, causado pela empresa Teles, é do bolso de você, contribuinte, é do bolso de você que paga seus impostos em dias. Os seus filhos estão lá na antiga Socorro Frota. São mais de 500 alunos e a escola não está suportando. E tem, e tem porquê. Aí diz que é uma gestão, Vera Belenil, que tem zelo com dinheiro público. Isso é zelo com recurso público? Isso é zelo com recurso público? Quem vai pagar essa conta somos nós, são vocês que contribuem. São vocês, pais de alunos, que contribuem com este município. São vocês que vão pagar a conta. Não se sabe, eu gostaria também que o Executivo informasse a sua casa quais foram as providências que foram tomadas com a empresa Teles. Porque o que muitas fofocas a gente escuta pela cidade. Se a empresa faliu, deve ter um documento que decretou falência, não é, vereador Lenilson? Se a empresa faliu, deve ter um motivo. Ninguém sabe de nada. E aí, quando se ia até o inferno para fazer esta mesa, era na tentativa de nos calar. Eu não tenho medo de nenhum colega vereador aqui, não. De nenhum. Eu não tenho medo de nenhum secretário que venha aqui aplaudir, vaiar. Eu não devo nada para nenhum deles assim como eles também não me devem. é só se ela mandar cortar a minha língua, porque o que eu tenho para falar, eu vou continuar falando. Eu vou continuar falando. Pode manobrar esta mesa, porque é uma mesa comprada. Pode manobrar esta mesa. E meia dúzia de vereadores aqui, que são cheios dos cargos, de carros alugados, de esposa trabalhando, mãe, filho. Mas a minha aqui, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Quando se fala aqui na empresa TELES, fica a pergunta, qual foi, qual foi as providências tomadas pela gestão com a empresa, que executou um serviço de péssima qualidade, cadê os engenheiros da prefeitura? Não estava acompanhando essa obra, vereador Lenilson? Que chegou nessa situação? Aí, se falou aqui, não gostaram, acho que, da fala do vereador Jurandir, quanto à empresa Via Verde. Eu não estou por dentro dessa história do Via Verde, não. Mas uma empresa que tem um capital de mais de aproximadamente 150 mil reais, vender milhões é, no mínimo, muito suspeito. E tem mais, vereador Jurandir, a empresa Via Verde, ela já venceu outra licitação. Já venceu outra, inclusive, já foi homologada no valor de mais de 4 milhões. Será para pagar dívidas de campanha, terminar de construir o prédio do Via Verde, para terminar o Socorro Frota? Alguma explicação tem. Quando a secretária vem aqui e dá todas as explicações dela, mas por que que ela não nos responde um documento, não manda uma nota? Se pensar que secretário vai vir aqui nesta tribuna falar, falar até para pagar e fala, e não trazer um documento vai calar, esta vereadora aqui não são meus colegas, mas a minha é só se cortar a minha língua, porque eu vou continuar falando. E dá dose, vereador Jurandir, que tentarem dar vão tomar metade, porque é uma gestão perseguidora que fica por trás, tentando fazer mal a quem fala, a nossos familiares, mas fica aqui um recado, dá a dose que tentarem dar para mim ou alguém da minha família, vão tomar a metade. Vão tomar a metade. Aqui, Brasileia é um município, ela não é a dona deste município. Ela não é a dona deste município. E aí eu chamo a atenção agora das autoridades também, Ministério Público, Polícia Federal, Tribunal de Contas, para a construção da Socorro Frota também. E ainda, vereador Jurandir, eu continuo acreditando na justiça. Quanto ao IML, vereadora Marinetti, tudo que a vereadora Marinetti aqui falou é verdade. Todos nós, desde outras legislaturas, viemos buscando a implantação do IML. Eu mesma estive em uma reunião com o vereador Elenilson, na Secretaria de Segurança, e outros vereadores aqui de outras legislaturas dessa. A deputada Maria Antônia, sempre buscando, sempre esteve presente aqui nesta regional, sempre buscando nos ajudar. E hoje, se tiver alguém para contribuir para a implantação desse IML, se tiver algum político eleito para contribuir, a gente agradece. Mas, para querer usurpar o trabalho dos outros, aí começa a ficar feio. Aí fica feio. é o mesmo deputado que veio aqui dentro desta casa, ele sabe o que ele veio fazer aqui. A La Júcia estava cuidando da porta também, que era para ninguém entrar, mas eu entrei, não é, La Júcia? Eu entrei. Aí tem pessoas, a La Júcia não, que ela já trabalhava na prefeitura, mas aí tem pessoas sendo portariadas no governo do Estado, porque cuidaram, ajudaram a comprar a vereadora aqui. Aí, como prêmio, eu, sinceramente, eu não cuidaria de um ser humano uma noite todinha por um açaque de dois mil reais, não, que é para mim uma vergonha. Mas, como tem gente que se vende, se vende barato, que podemos fazer, não é? E a situação do peixe, eu fiquei feliz, porque agora a vereadora Marinetti vai ter peixe, vai ter filé de peixe, porque eu, sinceramente, alguém recebeu o peixe na Páscoa e me deu um pedacinho e eu fritei esse peixe e comi lá em casa e ele era muito gostoso. Pensa num peixe saboroso. Eu espero que eu não tenha, não tenha contribuído, que eu não tenha comido um pedaço, um filé de peixe, um pequeno filé de peixe comprado com o dia da merenda escolar, porque até eu vou me sentir mal. porque a gente vai nas escolas, vereador Jurandir, e a gente não escuta das mães dos alunos, dos próprios alunos, dos diretores, das cozinheiras, o que foi dito aqui. Esses dias eu liguei para uma pessoa lá da zona rural, perguntei, pergunte para a sua filha se ela já comeu peixe na escola, se tinha no cardápio. E ela botou no viva voz e mandou a criança falar. E a criança disse, não, mamãe, aqui na escola a gente só come, ovo, salsicha e frango quando tem. E não é isso que foi falado aqui, não é não, vereador Jurandir? A senhora me dá uma parte, vereadora. Fique à vontade. O que eu acho estranho, assim, de forma muito saudável, Lajoso, para mim, o maior erro por parte da gestora são as ações rancetas por parte da Fernanda. A gestora, ela não compreende que quando nós trazemos assunto à tribuna desta casa, também é com o intuito de oferecer alguns conhecimentos à gestão dela. e ela, sem afrontar aqui os meninos da base, ela usa toda a estrutura, parte, grande parte, vereadora, da sua equipe, dos seus servidores, para tentar coagir essa cama. Falo isso com muita tristeza, professor José Almeida, porque no Estado Democrático de Direito isso é incabível. Fernanda perde a oportunidade, perde de ser sábia, se aproximar dessa casa, manter uma relação diplomática, democrática com todos, mas infelizmente ela coloca no seu ego pessoal o ranço. E a gente sabe disso, como é que ela usa, como ela usa a máquina, como usa a parte dos servidores para tentar intimidar esta casa. São tantas coisas que muitas vezes, nobre vereadora, já cumprimentando a senhora, que nós nem falamos. Diversas obras, elefante brancos, dinheiros maus gastos e tudo isso por uma questão de ranço da prefeita Fernanda, ela entende que nós não temos direito de falar. Não, nós estamos contribuindo, dizendo onde ela erra, como também reconhecemos, quando a gestão acerta. Nós reconhecemos, mas também não podemos dizer que está tudo certo. Obrigado, vereadora. Como o meu tempo encerrou, porque o tempo aqui, vereador Marquinhos, senhor presidente desta casa, o nosso tempo aqui é cronometrado certinho, são 15 minutos, mas quando são secretários podem vir aqui e falar o que querem, 20, 30 minutos, e servidores da prefeitura, a plateia aqui, pode afrontar e faltar com respeito com vereadores. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.